Música Reino Unido, simunafatintimoroansira, mais bem, cumpri lei nebi-irra. Ministra do Estado Reino Unido, do Indo-Pacífico e da sexta-feira, em Assurumalo, o primeiro-ministro que relaciona no Guzmã, o de qualia com a relação bilateral entre Timor-Leste e o Reino Unido. Ao seu encontro, o governante do Reino Unido afirma, sem apoio na fatia de adesão Timor-Leste, em que é um membro permanente ASEAN, não é mostro em Reino Unido na coloque na fatia de Timor-Leste, onde o serviço e a nação referem, mas bem, precisa completar o requisito de Sira-Nbemak-Iha. Então, nós convidamos os timores que vêm trabalhar no Reino Unido e que vêm através das regras de migração legal e do regime de visa. Nós esperamos que continuem a lhes permitir fazer isso, e nós estamos esperando a ver muitos anos em frente sendo parte da economia do Reino Unido, como sendo capaz de suportar suas famílias de volta em casa. Primeiro-ministro, Karela Xanana Guzmã, agradece para o Reino Unido, também para a fatia de apoio para o desenvolvimento Timor-Leste e Nian, não para a fatia de oportunidade para o Timor-Leste e o serviço da economia familiar. Mãe, a toculeu-ita, quando vai, a situação agora, a situação no futuro, eu lio, também nós, se atendem a totalmente a ASEAN, e a questão de comércio, de investimento, a minha mãe, para trocar impressões para o malo. a ASEAN, a ASEAN, para a senhora, também Itaia, Timor-Li, Rio, Rio, Ruanulo, e o que e o que é no bar, o serviço é lá no bar, devem, e tem, foi na tal, que mostrou problemas, mostrou problemas, o passaporte, ou visa, ou não, e tem, que lá, lá os problemas, não tem, problema, mas que, balão, a cara está marrom, ilegal, e nem uma clave, mas, nem mostrou, que, E o Fulazulio foi na Laisne, Governo Reino Unido, foi a informação que a Timor-Oan precisa e a vista do Reino Unido, uma maneira que o viagem para a nação refere. Bem-vindos a Dereitos Humanos, de Amém.